Nós estamos aqui hoje para poder testemunhar uma grande graça que aconteceu na vida da minha esposa em 2015. Nós fomos fazer um check-up de saúde e nesse check-up constatou que ela estava com no ombro um ligamento rompido. E aí foi fazer cirurgia. Nisso ela entrou em coma. Ficou 47 dias em coma, 27 de coma profundo mesmo. E quando ela voltou do coma, o que a gente fez foi rezar muito, entendeu? Quando ela voltou do coma, ela pegou e falou que ela estava numa escuridão e um senhor de boné com cajado na mão bateu três vezes no chão e falou com ela que ia retornar ela à vida, entendeu? E falou que era padecismo. E até então, a gente lá em Minas Gerais, muito poucos falavam padecismo. Nós somos católicos, né? Então nós fomos tentar entender essa história dele. Eu fui pesquisar e ver, entendeu? Quando eu adormeci, eu fui conduzida por um homem, aonde eu não via quem era. Mas esse homem só falava assim, você está morta. E daqui cinco minutos você não vai mais falar. E eu clamava, né? Por que? Eu não morri, eu não morri, eu não posso. Eu tenho que voltar. Quando eu olhei assim para um alto, eu vi um homem descendo. E esse homem tinha um cajado, segurava um livro e de chapéu. E esse homem chegou e falou assim, calma filha, calma. Eu diretamente olhei para ele e falei com ele assim, mas o senhor também morreu? Ele disse para mim, não. Eu vim te trazer a luz, a luz da vida. Aí eu falei, mas o senhor é Deus? Ele falou, não. Eu sou o padre Cícero. Eu olhei para ele e falei, padre Cícero, mas eu sou da igreja, eu nunca ouvi falar desse homem. Ele só falou assim, não importa filha, eu só vim te trazer a luz. Abre as portas para ela abrir a luz. E quando esse homem abriu as portas para que eu enxergasse a luz, eu me deparei no meio da minha rua, aonde eu moro. E eu só vi a luz. Foi esse dia que eu acordei do coma.